De olho na Copa do Mundo, a tecnologia vira parceira dos taxistas pernambucanos. Os carros ganharam tablets instalados na parte de trás do encosto do banco do carona. O aparelho pode ser utilizado pelos passageiros e tem informações como pontos turísticos da cidade está sendo um grande aliado na comunicação com os turistas. Os tablets foram entregues durante uma cerimônia no centro de convenções. Neste primeiro momento, 1.670 taxistas foram beneficiados pelo projeto pioneiro no país. Então tem 90 dias para fazer um curso de inglês ou espanhol e atendimento ao turista, qualidade do atendimento. E aí terminado o curso, ele vem e faz uma prova, tem que ter a nota 7. O taxista que não estudar o suficiente para atingir a nota mínima corre o risco de ter que devolver o tablet para que o equipamento seja destinado a outros profissionais. O projeto traz ainda benefícios para o passageiro. Daqui do banco de trás, o passageiro pode usar o tablet como uma espécie de guia. Ele traz 3 mil pontos divididos em 35 categorias de busca. Por exemplo, o turista que está no centro do Recife e desejar descobrir um parque mais próximo, só precisa clicar aqui e descobrir o Parque 13 de Maio. Nós vamos nos capacitar dia a dia, através das línguas, do inglês, do espanhol, e vamos fazer melhor para os nossos turistas, para os nossos clientes. Isso é muito bom porque o turismo vai dar um avanço aqui em Pernambuco devido à Copa. Ansiosos para usar essa tecnologia, os taxistas já arriscam as primeiras palavras em outros idiomas. Buenos dias, senhorita. Que na help you. Para saber mais informações sobre este projeto, é só ligar para o Departamento de Estruturação do Turismo, no número 3182-8114, ou então pelo site expressocidadão.pe.gov.br. E aí E aí E aí